As imagens ao vivo do Parque de Pans, aqui na capital dos franceses, Paris. É comigo, Gustavo Villani, e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É a última rodada da temporada, a última chance de evitar o rebaixamento. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Villani, a gente chegou naquele momento decisivo e a situação é muito clara. Perdeu, tá rebaixado. O time tem que jogar com inteligência. Claro que não dá pra se expor, mas eu acho que também não dá pra jogar por um ponto só. Se jogar pelo empate, com regulamento embaixo do braço, pode dar zebra. Manda um cruzamento pra longe. Canteia avança. Reopção no biolo. Mas a bola acaba no colo do goleiro. Mbappé perdeu. Bola pro Benéria. Chance pro cruzamento. Tem tranquilidade, procura o espaço. Pegou, atenção, tem rebote. Manda a bola pra trás. O goleiro entrou bem em campo. Villani, comecinho de partida e ele já impediu que o adversário abrisse o placar. Neymar, Neymar. Perdeu. Messi, impedido. Sem vantagem. Volta a jogada e falta. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Benéria. Bola pro Benéria. Pogba. Pogba. Atenção, pra fazer e desempatar. Pogba. Passa errado. Di Maria. Olha só, cruzamento, segunda trave. Cantê. Benéria. Benéria. Pogba. Benéria. Mbappé. Desce pro ataque, ganha campo. Olha a chance, pra passar na frente. Defendeu Donnarumma. Messi. Boa leitura de jogo, levantou. Passa na boca do gol, ninguém chega. Dinheiro. Mbappé recebe. É só fazer. É pênalti, pode colocar na marca fatal. É pra passar na frente, tem que fazer. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Villani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Penalidade 0x0. Atenção. Vai bem, o goleiro defendeu. Mandou curto o escanteio. Intercepta o passe na hora H. Vem escanteio todo mundo na área, tentando o gol pra desempatar o jogo. Veio o escanteio curto. Atenção, mandou pra trás. De Maria. Vacilou, perdeu. Mbappé bateu. Deu na trave. E o goleiro finalmente acaba com o perigo. E isso depois da trave salvar o gol, né? Acho que ele deve dar uma segurada pra esfriar o adversário. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Defendeu. Olha a sobra. Gol! Se é pra fugir do rebaixamento, que seja com estilo. E muito estilo. Estão indo pra cima, mesmo com a vaga garantida nessa divisão. Recomeça a partida. E vai dando o PSG até aqui. Desarma o perigo na área de defesa. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Mas o ataque do time funcionou. E tá garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem. E ficar um pouco mais com a bola nos pés. Quero ver! Vai pra fora! Tirou com o olho. Você viu, Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Mbappé. Jogo parado, volta ao lance. É falta. Tava de olho. Deu o bote, interceptou bem o passe. Messi. Messi. Olha o PSG indo para o ataque. Mbappé perdeu. Mbappé. 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 Coma. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Vai empatar. Atenção. Defendeu Donnarumma. Mbappé. Sai a bola. Lateral confirmado. Deu bem a jogada. Tem espaço. Pode descer. Segue no ataque. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Intervalo de jogo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Tem toda a segunda etapa por vir. E aí E aí E aí Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Coman. Antoine Griezmann. Mbappé. Recupera. A dividida precisa. Hakimi. Corta. Corta bem o passe. Vai bem, Vinaldo. Messi. Para fazer. Defendeu o goleiro. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Entrega a bola. Passe ruim. Mbappé. Mbappé. Cochilou. O cachimbo caiu. Jorginho. Jorginho. Vinaldo. Lançamento pelo alto. Perigoso. Mbappé recebe. Mbappé. Pega. Pega, Lohri. Griezmann. Mbappé. Antoine Griezmann. Sobrou o campo para o time jogar. A bola é boa. É para fazer. Que míssil o goleiro pegou. Escanteio. Mais um. Não perca a conta. Aumenta a pressão. Griezmann com ela. Pogba. Canteio. Griezmann. Griezmann com ela. É agora. Para diminuir. Tocou é gol. Gol. Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. Guiezmann. Guiezmann. Bernat. Guiezmann. Marquinhos. Marquinhos. Bernat. Messi. Bernat. Messi. Messi recebe. Tocou. Tocou mal. Deu de graça. Messi. Vinaldo. Marquinhos. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Marquinhos. O PSG gira na frente da área buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Dois. Kimpember. Griezmann. Griezmann. Recebe Pogba. Bateu para o gol. Vem para fechar o chute. Guiê Afasta o perigo Sérgio Ramos A bola volta pra eles Enfiada perigosa, quero ver Embatê recebe É gol Pra fazer a turma coçar a cabeça A coisa vai apertando, a água vai subindo, Caio Estão dando chance pro azar, Vilani Tá dando certo, ainda tão fugindo do rebaixamento Mas tem que tomar cuidado O empate não serve, instantes finais, quero a vitória Manda a bola pra trás Atenção, bateu Intercepta a bola no ataque Messi Vinaldo Não passa na defesa Neymar com ela Pega no travessão Boa interceptação Ele leu bem a jogada Vai conduzindo pro ataque Gol Quase que estourando o relógio Pra passar a frente No placar do finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol Define a vitória Não perca a conta Não perca a conta 3 a 2 no placar Messi Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Fim de papo por aqui Fim de sofrimento Que vitória Pra dar um bico no rebaixamento Caio Golgar Eu vivi isso como jogador Essa história de escapar do rebaixamento na última rodada Pode ter certeza que a sensação é de alívio pra todo mundo Mandou bem Gostei Gastou a bola Caio E você, o que acha? Ele foi fundamental pra essa vitória de hoje, Vilani Fez dois gols importantíssimos Pra ajudar a construir a vitória do time Defendeu, olha a sobra Se é pra fugir do rebaixamento que seja Leu bem a jogada Intercepto Tem espaço, pode descer Segue no ataque Gol Griezmann com ela Tocou é gol Gol Enfiada perigosa Quero ver É gol Pra fazer a turma Gol Quase que